Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra fazer um desafio com vocês, tá bom? Vamos lá, eu duvido você se inscrever no canal, aí no botãozinho vermelho se inscreva-se, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos em 3 segundos, beleza? Então vamos lá, hein? 1, 2, 3, conseguiu? Se conseguiu, então comenta aí embaixo, hashtag consegui. Se vocês quiserem também dar uma olhada lá no meu Instagram, arroba vidote11, pra vocês ficarem por dentro de tudo também que eu tô postando lá, beleza? E pra completar o desafio, eu peço pra vocês mandar o canal pra todos os seus amigos, pra gente conseguir bater a meta de 300 mil inscritos até o fim deste mês. Será que a gente consegue? Eu acredito que sim, dependendo de vocês, tá me ajudando, beleza? Então fique com o vídeo que tá muito da hora. É, sorte que eu abasteci a minha Lamborghini ontem, porque hoje o combustível subiu muito o preço. Subiu demais, foi muito caro, ainda bem que eu tinha abastecido ontem e agora eu tô... Como logo que eu tô atrasado e eu preciso chegar na faculdade logo. Você pode me levar de carro? Você perdeu hora, né? Perdi hora. Ah, eu sabia. Tá, tudo bem, vamos lá, eu te levo. Olha, o que eu tava vendo, você viu que aumentou bastante o combustível? O preço do combustível? Então, sorte minha que eu abasteci ontem. Abasteceu já? Eu enchi o tanque da Lamborghini ontem e agora eu tô tranquilo, né? Enquanto todo mundo tá pagando o absurdo, eu já abasteci já. Vamos lá. Tá, vamos lá. Ah, tua faculdade... Nossa, faz tempo que eu não te levo, onde que é? É lá na frente, ó, só ir reto. Tá, eu nunca te levei com a Lamborghini, né? É a primeira vez. Eu vou te levar lá com o meu outro carro. Tá. Tudo bem. Ai, ai, eu tô cansada, pelo amor de Deus. Por que você tá cansada? Ah, é muito trabalho, serviço, curso. Ah, entendi. Ah, mas você tem que pensar sempre que depois você é recompensada, né? Todo o seu trabalho. É, sim, no futuro. É, você tem que pensar sempre no amanhã. No amanhã vai tá tudo certo, então tá tudo bem. Ah, onde que é? Eu esqueci. Só foi ele. Ah, é na direita aqui, né? É. Tá, já deixa eu dar uma reduzida já. Eu vou jogando o carro. Tá. Eu vou entrar ali. Tá, eu vou entrar de ré. Pronto. Isso é muito ruim. Tô brincando. Eu vou entrar de ré, pra depois isso é mais fácil pra mim sair. Tá, pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tá cheio de gente aqui fora. E... Ah... Pronto. Aí, beleza. Ai, ai. Aí, chegou. Ai, ai. Chegou. Não, é cansada. Adiantada ainda na faculdade. Olha que beleza. É, tá só todo mundo aqui fora. Aquela ali não é só a anatômica, aquela lá? É. A Natália. Ah, tá. Entendi. Nossa. Você tá numa faculdade também que só tem moleque, hein? Olha só. Só. O que é isso? Ah... Oi, Carol. Você que veio com esse Lamborghini Zoni aí, gatinho. Ah. O que? Ih... Quem que falou isso? Quem que é esse cara? Não sei, meu. Ah, Carol. Tinha entrado no seu carro? Ah. Quem que tá falando isso? Não sei. Esses moleque aí, ó. Hum, tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ô, Carol. Passe seu número. Quem que falou isso pra ela? Quem que foi o vacilão aí? Foi o seu, irmão? Foi eu, e aí? O que que você tá falando isso pra minha namorada? Você conhece ela? Ah, eu não ligo. Eu vou pegar ela. Olha o carrão dela. Você vai pegar ela. Pera aí que você vai ver agora. Vou pegar o C na porrada agora, filho. Vem. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vem cá agora que você vai ver, seu vacilão. Deixa eu pegar um pedaço de madeira aqui. Vou jogar na tua cabeça, seu tonto. Pronto. Dote, não faz isso. Para. Vem cá. Por que, para? Ele fica andando em cima do C só porque você veio de cá. E olha que foi eu que te trouxe ainda. Tô namorado não respeita. Não respeita esses moleque. Não é pra brigar, senão eu vou ser expulso. Não é você não. Eu não estudo nessa escola, nessa faculdade. Então eu tô bem de boa. Vem cá então, seu vacilão. Vem cá, toma, madeirado na tua orelha aí. Mas vai pra lá, vacilão. Ah, demorou então pra você. Cai pra dentro. Vem cá. Quer outra? Quer outra? Gostou, né? Tô, tô, tô na cabeça. Eu sou bobão. Olha, Carol. Olha lá que bonitona. O que que você tá falando aí, ô Laterna Verde? Olha, Carol. Tá bonitona, hein. Você vai dar chifre. A Carol tá bonitona. É minha namorada. Respeita ela, seu boboca. Ô, quem liga que é a tua namorada, vai, ô. Calma. Eu vou pegar ela quando ela não tiver vendo. Quando você não tiver vendo. Tá, não. Ah, não. Você vai ficar nessa faculdade? Eu tenho que ficar. Esses moleques estudam na mesma escola, na mesma sala que você? Só dois. Uma coisa ali e outra ali. Os dois que tá fazendo graça. É. Ah, então tá bom. Vem cá, ô, Carol. Você que sabe. Você vai querer ficar aí perto deles? Ai, eu preciso ficar. Eu não... Tá, vamos embora. Vai, é melhor. Pra não arrumar brilha. Tá, então tá. Se liga, hein, vacilão. Eu vou vir com meus amigos aqui. Você vai ver o que que nós vai aprontar com a cara dos seis. Ah, vem cá. Vocês que eu tenho medo? Ah, deixa eles na hora que eu chamar o Sizer ou o Malfoy. Chamar todos os meus amigos que nós vai colar nessa faculdade que vai ter a porrada neles. Viu? Aham. Eu vou falar pra polícia, viu? Eu vou ligar pra polícia depois. Eu vou contar pra ela. Porque onde já se viu isso? Ficar dando em cima da namorada dos outros na minha frente ainda. Só porque você veio de carro. E eu que te levei ainda. Imagina se fosse outra pessoa. Não sei, esses meninos é tudo interesseiro também. Ah, avá que eles são interesseiros, né? E antes... Eu fazia. E antes de eu te levar aquela Lamborghini, algum deles fazia graça com você? Não, nenhum, cara. Nenhum fazia graça? Será? Não. É, claro que sim. Ah, tinha um, né, mas... Que graça que ele fazia? Olha, ele mandava cartinha, mas era só um mesmo. E você nunca me falou isso? Já te contei, você que não ligou. Ah, eu que não liguei. Aham, se você tivesse me contado isso, você acha que eu não ligaria, né? Tá. Ah, é. Enfim, eu vou embora. Vai, eu vou estudar. Tchau. Como assim você vai estudar? Ah, beleza. Vai lá. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou ligar pro Sizer agora. O Sizer mora aqui. Não. Ali pra trás. Eu vou ligar pra ele e vou falar pra ele vir aqui. Alô, viu? Oi, e aí, Sizer, beleza? Tô bem, viu? Você tá bem, viu? Tá louco da cabeça? É o vidote. Ô, vem cá. Naquela pracinha aqui, onde tem aqueles quartos, sei lá. Umas portas estranhas aqui. Vem aqui, preciso falar com você. Tá, mas... Já aconteceu alguma coisa? Não, mas vai acontecer. Vem cá. Como assim? Como assim vai acontecer, cara? Pelo amor de Deus, cara. Tô esperando aqui. Tchau. Pronto. Agora é só esperar o Sizer vir. Olha só essa chuva. Você tava aí, viu? Ah, eu cheguei, viu? Vinte de avião. Ah. A Carol tem que estar no segundo. Ah, falando nisso, eu vi a Carol suspindo lá em cima. É, ela falou que ela ia estudar. Ah, ela tava com cara de brava, hein? Eu acho que ela tava com brava contigo. É, eu levei... Você não acredita, cara? Eu fui levar ela na faculdade dela, com essa caminhada Lamborghini, e os moleques ficam andando em cima dela, cara. Você não acredita isso na meia frente. Ah, aquela faculdade que fica lá na frente, né? É, onde ela faz lá. E ela falou que antes de eu levar ela com a Lamborghini, tinha um que ficava fazendo graça, mandando cartinho pra ela. E agora tem uns cinco lá que ficam fazendo graça na hora que eu cheguei. Ué, é só você chegar com uma Lamborghini, tipo assim, até com menina. Você chega pra de menina com uma Lamborghini, fi. Rapaz, todos estão em cima do set. São tudo interesseiro. Tudo interesseiro e tudo interesseiro. Não tem... Não existe, cara. É... Não, tipo, existe. Tem pessoas que não são, mas a maioria é. É, a maioria é. Muitas pessoas... Se ver um cara com uma Lamborghini e o outro com o Fusca, qual que ele vai querer? É a Lamborghini, é claro. Então, mas você pode ficar preparado que vão dar em cima da Carol ainda, só pelo fato de ela ter uma... É, só pelo fato de ela ter um namorado, ter uma Lamborghini. Eu acho que até as meninas vai dar em cima dela agora. Ah, é claro. Você acha que não? Ah, e agora? O que eu faço? Eu falei que eu ia lá pra bater naqueles moleques na hora que eu tava bravo, mas eu acho melhor que nem compensa, né, cara? Fora que você vai arrumar a Olo, que pode dar problema até pra Carol nos estudos dela lá, né? É, é verdade. Eu acho que tem que... Ela tem que continuar lá, só ela não dá atenção pra esses caras aí. Ó, pode dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu conheço o diretor lá da faculdade e eu vou conversar com ele pra ele ficar de olho naqueles moleques lá. Beleza? Ah, demorou então, mano. Porque isso daí é crime, né, cara? É assédio. A menina não quer e os caras ficam fazendo graça. É, então. Eu vou lá então na faculdade, já vou conversar com o diretor, já vou falar sobre isso, esclarecer tudo certinho, beleza? Não, beleza. Eu vou até te levar. Muta aí. Tá, que eu vou... Pera aí. Pera aí, eu vou te montar, pronto. Vamos lá, filho. Ó. Vamos lá. Eu acho que você tá levando a cidade inteira aqui. Não, eu só tô levando poste de leves. É que eu tô nervoso, cara. Eu tô muito nervoso. É, eu tô vendo. Você tá levando banco, tá levando poste, tá levando jojo, você leva tudo aqui já. Não, mas beleza. Agora é só acelerar e nós chegar lá bem rápido. Eu acho que a Carol vai até achar que eu vou lá brigar, mas não. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like. Se inscreveu no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vamos tentar bater a meta de 310 mil inscritos até dia 31 ou dia 1. Beleza? Eu conto com a ajuda de vocês. Se inscreveu lá no canal do Cezar. Tá na descrição do vídeo aí. Tá me ajudando em quase todos os vídeos. Então dá uma força lá pra ele, beleza? Até o próximo vídeo. Falou e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON